Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Chocante revelação. Ator global Paulo Gustavo vai às lágrimas em programa de Ana Maria. Paulo Gustavo ficou emocionado ao participar do Mais Você Hoje ao lado de sua mãe, Dona Déa, que serviu de inspiração para sua personagem Dona Hermínia. Seu papel mais famoso, o humorista falou sobre sua alegria em ter sido aceita após se assumir homossexual. Esse assunto de eu ser gay e passar por tudo isso. Tenho uma mãe, uma família maravilhosa que me aceita, que sempre me aceitou. Sei que não é a realidade de todo mundo, mas acho que através do meu trabalho tento transformar as pessoas. Sou um cara mega feliz. Tive o apoio da minha mãe, do meu pai, declarou ele. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. 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 O que é isso?